Uma pesquisa realizada pelo Senac e pela Fé Comércio apontou que cerca de 75% da população natalense pretende investir em algum curso de capacitação até a Copa de 2014. E olha, as opções de curso são muitas. Acompanhe. Faltam menos de dois anos para a Copa do Mundo e alguns natalenses já começaram a intensificar a preparação para prestar bons serviços no evento. Nós fizemos uma pesquisa onde nós procuramos entender qual era a expectativa do público do Rio Grande do Norte, de natal mais especificamente, em relação à Copa do Mundo. Então nós identificamos que cerca de 75% das pessoas acreditam que efetivamente a Copa será um elemento fundamental para a geração de emprego e renda. E desses 75%, 88% dessas pessoas vão investir no curso de capacitação. E uma das melhores maneiras de conseguir essa qualificação para o mercado de trabalho que vai atuar na Copa de 2014 tem sido o aprendizado de línguas estrangeiras. Em Natal, o curso de inglês tem sido o foco da maioria dos estudantes. Jubiã Siqueira há 15 anos trabalha na rede hoteleira e depois que começou a desenrolar o idioma, as coisas têm ficado mais fáceis no serviço. Quem não estiver falando uma outra língua em 2014, dificilmente vai estar dentro do mercado na área hoteleira. Necessariamente você tem que ter conhecimento de um outro idioma. Este professor acredita que nos dias atuais ter um segundo idioma é indispensável, não só para atuar no mundial, como também para estar preparado para trabalhar no mercado competitivo. Torna-se necessário, né? Para a gente poder estar atingindo as necessidades de mercado e poder ter um ponto competitivo aí na área, né? São diversas áreas de comunicação com a Copa mesmo. A gente vai precisar desse segundo idioma para estar sanando essa necessidade de mercado. Além do inglês, o Senac oferece 500 cursos nos segmentos do comércio, serviços e turismo. E para 2013 a previsão é de oferecer 21 mil oportunidades gratuitas. Nós já formamos mais de 10.700 pessoas só nesse programa de gratuidade. E para o ano vamos fazer 7 mil vagas. Saímos de 4.800 para 7 mil vagas para efetivamente dar essa oportunidade às pessoas. Além disso, nós temos também o nosso programa Pronatec, que é um programa do governo federal, que o Senac operacionaliza e que tem uma perspectiva para o próximo ano de 14 mil. Os resultados de outros países que foram sede da Copa do Mundo mostram que a Copa do Mundo em si é um ponto de partida. O nível de exposição mundial que o país ganha joga a imagem do país como um todo para o cenário mundial. Então aí sim começa todo o processo de busca do turismo, de oportunidades de negócio. E é o momento das pessoas alertarem para isso. Na hora que elas conseguirem se capacitar para esse volume de emprego que vai surgir, elas estarão aptas para permanecer no mercado de trabalho. E a partir daí garantir a sua sobrevivência. O Instituto do Legislativo Potiguar da Assembleia Legislativa também está oferecendo oportunidades para 2014, por meio do programa Assembleia na Copa. São 120 vagas com cursos gratuitos de inglês em Ponta Negra, Zona Norte e em Candelária.